Quem é nortista sabe da imensa rivalidade entre os bois garantido e caprichoso. Tal rivalidade existe durante todo o ano, mas em junho, mês do Festival Folcórico de Parintins, a rivalidade atravessa as paredes da arena. Quem é fã do festival sabe que virando o mês de maio para junho, é proibido usar a cor do boi contrário. A rivalidade é tanta que pensando nisso, alunos da escola Adalberto Valle e o projeto chamado Muita Além da Influência, Fazendo a Propaganda, idealizaram uma ideia e se uniram ao Mirantes Burger para lançar hambúrgueres temáticos em homenagem aos bois do festival. Nós fomos procurados pelos alunos da escola Adalberto Valle, com o projeto do professor Renan Dutra, Muito Além da Influência, o nome do projeto, Muito Além da Influência, Fazendo Propaganda. Então, eles vieram com uma ideia de criar uma propaganda para o estabelecimento. Então, nós criamos o sanduíche caprichoso e o sanduíche garantido e estamos trabalhando com isso. Já tem dois dias do projeto e, nesse momento, o caprichoso está ganhando, mas a gente vai brigar, já vai brigar bastante. O local está totalmente no clima do festival, com direito a seu próprio mural e os hambúrgueres de cada cor levam o tema dos Bombazes de 2024, Triunfo Azul e Segredos do Coração. O mural, a nossa temática já é voltada ao Festival Folclórico. Nós já temos o mural do Garantido Caprichoso, já desde a inauguração e já aproveitamos justamente essa temática para trabalhar os sanduíches. Na arena, eu não sei, mas é que eu já estou dando a minha contribuição para o meu boi. Eu acho que não resta dúvidas para qual boi eu torço, não é mesmo? Você que é caprichoso, você que é garantido, vem para o Mirante Burger fazer parte dessa competição sadia.